A Bíblia Sagrada diz amém? Diga comigo assim, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Abra em Mateus 21 Evangelho 2 escreveu Mateus capítulo 21 Vamos ler a partir do versículo 18 Mateus 21, 18 Quem já encontrou o texto sagrado da palavra de Deus diz amém Diz aleluia Então vamos ler E de manhã voltando para a cidade teve fome E avistando uma figueira perto do caminho Dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas E disse-lhe Nunca mais nasça fruto de ti E a figueira secou imediatamente E os discípulos vendo isso maravilharam-se Dizendo Como secou imediatamente a figueira? Jesus porém respondendo disse-lhes Em verdade vos digo que Se tiver desfé e não duvidardes Não só fareis o que foi feito a figueira Mas até se a este monte disserdes Ergue-te, precipita-te no mar Assim será feito E tudo o que pedirdes na oração Crendo o recebereis Amém? Levanta a sua mão ou a sua Bíblia Em nome do Senhor Jesus Diga-se meu Deus Esta é A tua palavra Para o meu coração Nesta noite Meu Deus Fala comigo Agora Através Da tua palavra Pois eu amo A tua palavra E a tua palavra Diz Que quem é de Deus Ouve A palavra de Deus É por isso Deus Que eu estou aqui Com o intuito De ouvir A tua palavra Porque eu sou Propriedade Do Senhor Amém Pode tomar o seu assento Em nome de Jesus Eu quero ouvir Bastante palmas E bastante glória a Deus Está fraco Mais alto Mais forte ainda Eu quero palmas Misturado com glória a Deus Aleluia 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 Quero deixar vocês à vontade Sempre que Impulsionado pelo Espírito Santo Puder dar um glória a Deus Não é proibido não Tá bom? Se eu fosse dar um tema A esta mensagem Eu diria A aparência A aparência Nada mais que aparência Diga isto comigo A aparência Nada mais Que aparência Meus amados É muito comum Analisarmos fatos Coisas E pessoas Apenas Com o uso dos olhos O conceito que temos O conceito que temos das pessoas Cristãs Principalmente É de acordo com o relatório Dos nossos olhos A nossa análise É muitas vezes Somente exterior Muitas vezes não nos importa O interior Mas no que tange a pessoa divina Nós somos analisados Unicamente por dentro O exterior para Deus Sempre será a consequência Do interior Note bem Nesta belíssima passagem Bíblica Eu desejo falar sobre O encontro Entre Jesus E uma belíssima E florida Figueira Uma árvore De prestígio Dentro De Israel Uma árvore Que para os judeus Ou seja Uma árvore Que os judeus Preservavam O máximo Devido a sua importância Não só na vida Material da nação Mas também Na vida Religiosa Do templo A Bíblia Sagrada Está dizendo Que o Senhor Jesus Ele teve Um encontro Com uma belíssima E florida Figueira O Senhor Jesus Se encontrava Meus irmãos Em seu Em seu último Ano ministerial Na face da terra Quando indo Para Jerusalém Quando a caminho Para Jerusalém No seu último Ano ministerial Jesus Ele avista Uma belíssima E potente Figueira Interessante Que A Bíblia Sagrada Está dizendo Que o Senhor Jesus Rumo A Jerusalém Naquela caminhada Árdua Ele teve fome E ao longe Segundo a Bíblia Ele avistou Aquela belíssima E potente Figueira Todos queriam Alimentar-se Com os frutos Daquela Que pelo menos De longe Era o modelo Perfeito De Figueira Em Israel E Jesus Diz a Bíblia Ele aproximou-se Daquela Figueira As folhas Daquela Figueira Estavam Tão verdes Que Assemelhavam-se As pastagens De Judá Jesus Foi se aproximando Foi se aproximando Até que Jesus Chegou Debaixo Daquela Belíssima Figueira Jesus Chega Debaixo Daquela Potente E florida Figueira Jesus Começa Com as suas Mãos A remover Cada galho Daquela Figueira Com as suas Mãos Divinas E poderosas Ele Começa A remover Cada galho Daquela Figueira Ele Averiguou Averiguou Um lado Averiguou O outro Lado Da Figueira Olhou Para Os seus Discípulos Os seus Discípulos Mantinham-se Calados Até aquele Momento Eles não Sabiam O porquê Jesus Se aproximou Daquela Figueira E com a sua Mão Ele Começa A remover Cada galho Daquela Figueira Começa A averiguar Os lados Daquela Figueira E Jesus Estava Simplesmente Procurando Frutos Naquela Figueira Não Achando Nenhum Fruto Não Achando Nada Senão Folhas Jesus Olha Para Os seus Discípulos Que mantinham-se Calados E de repente Jesus Num gesto De fúria Num gesto De autoridade Jesus Pronunciou O fim Daquela Figueira Meus irmãos Eu fico Imaginando O susto Que os discípulos Levaram Eu fico Imaginando A perplexidade Daqueles homens Que estavam Em volta De Jesus Quando Jesus Acaba De averiguar Cada galho Daquela Figueira Acaba De remover Cada galho Daquela Figueira E não Achando fruto Jesus Então Num gesto De autoridade Ele Pronuncia O fim Daquela Figueira Com uma Expressão Nunca Mais Nasça Fruto De ti Aleluia Nunca Mais Disse Jesus Nasça Fruto De ti É evidente É óbvio Que os discípulos Ficaram Assustados Perplexos Com a expressão De Jesus E mais Assustados E mais Perplexos Eles ficaram Quando Jesus Termina De Usar Essa expressão A figueira Seca-se Imediatamente Eles viram Naquele momento A figueira Secando-se Imediatamente Meus amados O milagre De amaldiçoar A figueira Demonstra O fato De lhe estar Entregue Todo O julgamento Isto Mostra Que o Senhor Jesus Ele não Apenas É poderoso Para salvar Mas ele É também Poderoso Para julgar Aleluia Glória Ou glorifica O nome dele Porque ele Está aqui Esta noite E se você Crer que ele Está aqui Dê glórias Ao nome dele Aleluia Aquela Figueira Viçosa Aquela Figueira Potente Aquela Figueira Bonita Cujas Folhas Verdes Pareciam As pastagens De judá Pelo menos De longe Para quem Olhava Só o Exterior Era o modelo Perfeito De figueira Potente Belíssima Folhas Verdes Mas aquela Figueira Estava Realmente Sem frutos É notável Emblema De Israel No tempo Do ministério Público De Jesus É evidente Prezados Irmãos Que aquela Figueira Figurava Israel Aquela Figueira Figurava O sistema De religiosidade Da época Aquela Figueira Figurava A igreja Da época Israel Era Todo Ostentação Exterior O Templo O O sacerdócio Os ritos Diários Do templo As festas Anuais As Cerimônias Religiosas Tudo Aquilo Era Simplesmente Ostentação Exterior O Templo A igreja Da época As festas Anuais Os ritos Diários Daquele Templo Tudo Aquilo Estava Enfeitado De sermões Eloquente E Formalismo Organizado Os Ministrantes Da igreja Os Ministrantes Do templo Enfeitavam A igreja Enfeitavam Os seus Sistemas De Religiosidade Com Sermões Eloquentes E Formalismo Organizado Mas Não Havia Conteúdo Não Havia Fruto A igreja Judaica Estava Destituídas De Fruto Não Tinha Graça Não Tinha Fé Não Tinha Amor Não Tinha Poder Do Espírito Santo Não Tinha Santidade Não Tinha Pureza De Vida Não Tinha Nada De Deus E Aquela Igreja Nem Tão Pouco Anelava Receber O Messias Que Já Estava No Meio Dela Estas Coisas Foram Escritas Meus Irmãos Não Somente Para Os Judeus Mas Para Ensino Nosso Para Ensino Nos Dias Em Todo Ramo Sem Fruto Da Igreja De Cristo Corre O Mesmo Risco De Ser Amaldiçoado De Secar Até As Raízes E Morrer Como Aconteceu Com Aquela Figueira Lá No Evangelho De João No Capítulo 15 No Versículo 4 A Bíblia Sagrada Diz Que Todo Ramo Que Não Produz Fruto É Cortado E Lançado Fora Mas Todo Ramo Que Produz Fruto Limpa Se Para Que Ele Dê Mais Fruto Ainda Glória Aleluia Se Você Pode Glorificar O Nome Do Senhor Levanta A Mãe De Glória Aleluia Jesus Será Que Tem Algum Ramo Aqui Sem Fruto Será Será Que Tem Algum Ramo Aqui Sem Fruto Que Não Produz Fruto Para Deus Não Há Graça De Deus Não Há Fé Não Há Amor Não Há Poder Não Há Santidade Não Há Pureza Não Há Temor Não Há Fidelidade E Nem Há Anelo Para Receber O Avivamento Que Traz O Poder Que Traz A Graça Que Traz A Fé Que Traz O Amor Que Traz A Unção Do Espírito Santo Aleluia Todo Ramo Sem Fruto Da Igreja De Cristo Corre O Mesmo Risco Mas Todo Ramo Frutífero Da Igreja De Cristo Ele Limpa Ele Conserva Ele Poda Para Que Dê Mais Fruto Ainda E Esta Noite O Senhor Está Limpando Ramos Aqui Para Produzir Mais Você Vai Produzir Mais Você Vai Produzir Mais Você Vai Produzir Mais E Quem Quer Produzir Mais Glorifique O Nome Do Senhor Glórias Ao Nome Do Senhor Tem Graça De Deus Tem Um São Do Espírito Santo Tem 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 Fé Tem Amor Tem Amor Tem Santidade Tem Fidelidade A Deus Tem Submissão A Palavra Do Senhor Tem Tem Temor De Deus Na Sua Vida Aleluia Glória Deus Irmãos Quantas Igrejas Tem Apenas Folhas Enfeitadas De Templos Suntuosos Sermões Eloquentes Formalismo Organizado Mas Sem O Poder Do Espírito Santo São Infrutíferas E Estão Sentenciadas A Secar Se Até As Raízes Jesus Afericou Aquela Figueira Removeu Cada Um Dos Seus Ramos Se Jesus Tivesse Procurando Beleza Ele Não Teria Se Decepcionado Porque Beleza A Figueira Tinha Se Jesus Tivesse Procurando Ostentação Exterior Ele Não Teria Se Decepcionado Porque Ostentação Exterior Aquela Figueira Tinha Parecia Modelo De Figueira Perfeita Em Israel Mas Era Só Beleza Era Uma Figueira Enfeitada De Folhas Verdejantes Nada Mais Que Beleza Era Só Aparência Nada Mais Que Aparência Se Jesus Tivesse Procurando Aparência Ele Não Teria Se Decepcionado Porque Aparência Aquela Figueira Tinha Até Demais É É por isso Que Eu amo Este Deus É por isso Que Eu amo Este Deus Ele Não Está Olhando Ostentação Exterior Ele Não Está Olhando Beleza Não Ele Ele Não Está Olhando Aparência Ele Está Olhando O Interior Ele Quer Fruto Ele Quer Fruto Não É Beleza Não É Aparência Não É Ostentação Exterior Ele Quer Fruto Glória A Deus Glorifica O nome Daquele Que Vive Reina Aleluia Nunca Mais Nunca Mais Nasça Fruto De Ti Disse Jesus Para Aquela Figueira Amado Esta Frase De Jesus Indica Que Aquela Figueira Em Tempos Passados Era Uma Figueira Produtora De Frutos E Alimentara Muitas Pessoas Ela Já Foi Uma Figueira Frutífera Ela Já Foi Uma Figueira Que Havia Alimentado Muitas Pessoas A Expressão De Jesus Deixa Claro Isto Quando Ele Diz Nunca Mais Nasça Fruto De Ti Significa Dizer Que Há tempos Atrás Ela Havia Produzido Fruto Amados Aqui Está O Porquê De Muitas Igrejas Locais Hoje Serem Verdadeiros Vales De Ossos Secos Aqui Está O Porquê De Muitos Cristãos Outrora Cheio Da Graça Antigamente Cheio Do Poder Outrora Cheio Da Unção De Deus Hoje São Vidas Secas Vazias Poucas Conforme Diz O Profeta Jeremias Cisternas Rotas Que Não Retém As Águas O Poder Foi Embora O Avivamento Foi Embora A Graça De Deus Da Vida Do Grande Foi Embora A Vida De Submissão A Deus Foi Embora A Vida De Santidade Acabou A Vida De Temor A Deus Acabou Cresceram Muito E Deixaram Se Levar Pelo Opa Opa O Templo Da Igreja Ficou Famoso E Os Membros Da Igreja Esqueceram Daquele Que Lidera Fama Prestígio E Nome Esqueceram Se Completamente De Deus Conforme A Igreja De Laodiceia A Igreja De Laodiceia Aqueles Crentes Da Igreja De Laodiceia Cresceram Muito E Deixaram Se Levar Pelo Oba Oba O Templo Ficou Famoso A Igreja Ficou Famosa E Os Membros Daquela Igreja Esqueceram Daquele Que Lidera Fama Prestígio E Nome Esqueceram Se De Deus Esqueceram Se Da Santidade Esqueceram A Vida De Submissão A Deus E Eles Batiam No Peito E Diziam Assim Rico Sou E Estou Enriquecido E De Nada Tenho Falta Mas Quando O Senhor Escreveu A Carta Aquela Igreja O Senhor Diz Vocês Não Têm Nada São Pobres Cegos Nus Miseráveis E Até Desgraçado Porque Esqueceram Do Conserto Do Senhor Esqueceram Da Palavra Do Senhor Esqueceram Da Santidade De Vida Glórias Aleluia Amados Há Há Um Dia De Extrema Visitação De Deus Nos Templos Evangelico E O Senhor Visitará Os Templos Evangelico Com Uma Só Missão Ele Vai Ver Se Realmente Os Glória Deus E Aleluia De Dentro Dos Templos Da Igreja Ilustra Um Movimento Espiritual De Um Povo Guerreiro Do Senhor E Ele Quer Saber Também Se O Pregador Tem Dado Alimento Certo Para O Povo Chegou O Tempo Que O Senhor Visitou Aquela Figueira E Vai Chegar O Dia Em Que O Senhor Vai Visitar Os Templos Evangelico Ele Quer Ver Se Cada Glória A Deus E Cada Aleluia E Cada Palmas Ilustra O Movimento De Um Povo Santificado Guerreiro Alicerçado Na Rocha Aleluia Glória Deus Aleluia Não Precisa Ter Medo De Glorificar O Nome Dele Não Pode Glorificar O Nome Dele Aleluia Glória Aleluia Glórias Ao Nome Do Senhor Pode Continuar Pode Continuar Ei Pode Continuar Só se Todo Mundo Dê Mais Um Glória A Deus Aí Unido Todo Mundo Aí Eu Vou Continuar Aparência Nada Mais Que Aparência Repete Isto Comigo Aparência Nada Mais Que Aparência Alguns Profetas De Deus Estão Entre Aqueles Que Tinham Menos Aparência E Até Considerado Sem Nenhuma Aparência Elias Eliseu João Batista E Outros Eram Homens Sem Nenhuma Aparência Mas Enquanto Pessoas Naquela Época Decepcionaram O Senhor Esses Homens Eram Verdadeiras Bombas Atômicas A serviço Do Senhor Na Terra Eles Arrebentaram Cárceres Eles Venceram Reinos Eles Arrebataram Multidões De Almas Para o Reino De Deus Eles Pregaram E Ensinaram Como Verdadeiros Vencedores Quem olhava Para Elias A princípio Talvez Dicesse Esse Aí É um Zé Ninguém Quem Olhava Quem olhava Para Lugar Lugar Nenhum Escomedor De Gafanhoto Aí No entanto Foram Homens Tremendos Homens A Quem A quem o Senhor Olhava E não Vinha Nenhuma Aparença Exterior Mas No interior Homens Íntegros Sinceros Sinceros Belos Maravilhosos E Que Receberam Missões Que Muitos Considerados Grandes Não Puderam Receber Porque O Senhor Não Olha Para A Aparência Mas Ele Olha Para O interior E Deus Está Olhando Agora Para O Seu Interior Se Você Crê Nisto Glorifique O Nome Dele Porque Ele Está Olhando Exatamente Para O Interior Aleluia Mas Ele Chama Pessoas Belas Ele Chama Pessoas Cultas É Só Se Entregar A Ele Como Paulo Antes Saulo De Tarso Um Homem 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 Um Moço Robusto Um Moço Culto Um Moço Inteligente Um Moço Formado Aos Pés De Gamaliel Que Reconheceu A Grandeza E o Senhorio De Cristo E Abriu Coração Para 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 Quem Olhava Para Saulo De Tarso Na Época Dizia Esse Belo Moço Aí Nunca Vai ser Um Crente Esse Homem Aí Inteligente Culto Formado Aos Pés De Gamaliel Nunca Vai Viver No Meio Dos Crentes Sei Não De Repente Paulo Aquele Moço Belo Robusto Culto Inteligente Formado Abre O Coração Reconhece O Senhorio E O Poder De Cristo E Se Entrega A Ele E Depois Ele Diz Assim Eu Considero Todo O Meu Conhecimento Toda Minha Formação Acadêmica Eu Considero Como Esperto Eu Valorizo Cristo O Evangelho De Cristo É Poderoso O Evangelho De Cristo É Superior A Minha Formação A Minha Inteligência A Minha Aparência E De Repente Paulo Ele Prega Em Praça Pública E Ele Grita Dizendo Eu Não Me Envergonho Do Evangelho De Cristo Porque É O Poder De Deus Para A Salvação De Todo Aquele Que Crê É Só Se Entregar A Ele É Só Dedicar Se A Ele Ele Não Faz Acepção De Pessoas O Nosso Deus Não É Acepcioso No Reino De Deus Tem Lugar Para Todos É Só Querer É Só Querer Tem Lugar Para Os Cultos Para Os Incultos Tem Lugar Para Os Formados Tem Lugar Para O Desinformado Tem Lugar Para Todo Mundo No Reino De Deus É Só Abrir O Coração Jogar Fora A Exaltação Jogar Fora É A Soberbice E Se Entregar A Jesus Cristo E Falar Eu Sou De Deus Eu Vou Servir A Deus Eu Me Entrego A Ele Sem Reservas Aparência Nada Mais Que Aparência Estava Lá Aquela Linda Figueira A Belíssima Figueira A Potente Figueira A Florida Figueira Mas Destituída De Frutos Somente A Aparência Aqui Não Tem Ninguém Assim Graças A Deus Não Aqui Não Tem Ninguém Assim Graças A Deus Aqui Ninguém Vive Só De Aparência Não Aqui Os Glória A Deus E Aleluia É Com Sinceridade As Palmas São Com Sinceridade Glória Aleluia Glória Jesus Posso falar uma coisa Neste momento o Senhor está procurando Por detrás da beleza do nosso louvor O Senhor está dizendo assim Cadê os frutos? Por detrás da beleza da nossa pregação O Senhor está dizendo assim Cadê os frutos? Por detrás da beleza da profecia que nós falamos O Senhor está perguntando Cadê os frutos? Cadê os frutos? Por detrás da beleza das línguas estranhas que nós falamos O Senhor continua Cadê os frutos? Por detrás da beleza da nossa adoração O Senhor está dizendo Cadê os frutos? Por detrás da beleza dos nossos gritos Brados de glória a Deus e aleluia O Senhor está perguntando Cadê os frutos? Cadê os frutos?